Gente, hoje eu fiquei muito feliz com um vídeo que eu assisti de uma jovem, creio que em Portugal, pela maneira que ela fala, pelo sotaque, uma jovem falando ali, representando também outros jovens, com um discurso diferente do que nós estamos agora tão acostumados a ouvir. Afinal de contas, a televisão, a internet, as mídias sociais, os noticiários, estão verdadeiramente monótonos, porque todos estão falando a mesma coisa, é o mesmo discurso, é a mesma retórica, é a mesma fala, a mesma coisa que eles querem implantar em nossas mentes, porque o tempo está se acabando, para que não aconteça uma catástrofe mundial, porque as coisas estão indo de maneira terrível, se não fizermos alguma coisa vai acontecer algo catastrófico, nós temos que tomar providências, olha o medo, olha esse histerismo, olha essa situação de insegurança, olha esse pânico. Mas alguém agora gravou um vídeo, que vídeo maravilhoso, um vídeo que fala um pouco do outro lado, questiona realmente se todas essas coisas estão acontecendo. Sabe, queridos, é impressionante como todos os órgãos de imprensa, todos esses noticiários, essas mídias sociais, a televisão, está todo mundo falando a mesma coisa. Olha, pelo que eu saiba, desde que eu sou criança, geralmente a maioria está errada. Mas eu não quero aqui dizer que isso não está acontecendo, é claro, nós estamos vendo muitas coisas acontecendo, estamos vendo aumento nas inundações, nos cerremotos, nos abalos sísmicos, nós estamos vendo aumento também de chuva de granizo, estamos vendo também um número maior de furacões, de tufões em umas áreas, outras não, outras não. Algumas áreas esquentando, outras esfriando, algumas áreas com calor terrível, outras agora estão geladinhas, estão frias. Então, assim, existe alguma coisa acontecendo, mas para quem lê a palavra de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que essas coisas, esses sinais do tempo do fim, eles irão se intensificar como dores de parto, uma mulher que está para dar à luz. Então, nós não precisamos ficar aí histéricos, nem desesperados, nem nervosos, nem tensos, porque nós sabemos que a Bíblia falou que essas coisas iriam acontecer. Mas o que está se falando é que estamos agora num momento de total colapso. Se essas coisas não forem feitas, as coisas sugeridas pelos poderosos, então a civilização humana estará em terrível perigo. Meus queridos, é muito fácil andar com a boiada, mas difícil mesmo é pensar por si mesmo, é avaliar a situação, é usar o nosso próprio entendimento, e principalmente, em primeiro lugar, buscar a palavra de Deus. Então, nós estamos vendo aí muita gente, eu trabalho com psicoterapia, eu tenho visto muita gente, está se batendo recordes de pessoas com bipolaridade, com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade. Meus queridos, as pessoas estão tensas, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão abaladas, as pessoas estão ansiosas, a situação não está fácil, mas muito, muito do que está acontecendo é o resultado de toda essa informação que estamos absorvendo. Por isso, dá uma olhada nesse discurso dessa jovem, ouve o que ela está falando e pensa um pouco junto comigo. Será que realmente as coisas que estão falando são verdadeiras na sua essência? Nós entendemos que o mundo não vai se acabar por invasão de águas, não vai se acabar com dilúvio, nós entendemos que o mundo não vai acabar por causa de uma catástrofe natural, nós entendemos que Jesus vai voltar, e antes que ele faça o mundo passar pelo fogo, ele vai levar os céus para morar com ele. Então, depois que ele levar todo aquele que o aceitou, depois que ele levar todo aquele que o amou, depois que ele levar todo aquele que o considerou senhor de sua vida, senhor da sua salvação, ele vai salvar toda essa multidão de pessoas, milhões e milhões, e então aqueles que não o aceitaram irão realmente passar por um momento difícil, é isso que a palavra de Deus fala. Não precisamos andar em histeria, precisamos somente seguir a palavra de Deus. Ouça, assista esse vídeo dessa jovem falando, uma coisa tão linda, quebrando esse discurso de pessimismo, de desgraça, esse discurso terrível, esse discurso nervoso, esse discurso histérico, para que nós possamos pensar um pouco. Então, depois de assistir esse vídeo, edite aqui comigo, sobre essas palavras que estão aqui na Bíblia, falando sobre a verdade, porque a verdade está quase morrendo nas ruas, a verdade está sendo destruída, os marcos da verdade estão sendo derrubados. Estudantes, ou alguns estudantes, e é preciso passar esta mensagem, que não é assim tão generalizada, é que são grupos organizados, estão a querer passar uma mensagem alarmista, de que o mundo está prestes a acabar, e que se nada for feito, vai haver uma grande catástrofe, e isto não só não tem fundamento científico, como tem sido um discurso que tem levado a que os cidadãos se habituem a perder algumas liberdades, ou que no futuro estejam disponíveis para as perder. Isto para nós é preocupante, fazermos parte de uma geração que está disponível para abdicar dos seus direitos, liberdades e garantias, não há catástrofe alguma que mereça, ou que possa permitir que um Estado retire direitos fundamentais a um cidadão. Esta é a grande mensagem que nós queremos passar. E acima de tudo, queremos também demonstrar como o marxismo, o marxismo cultural se adaptou, e utiliza várias narrativas, nomeadamente a narrativa climática, para produzir um Estado cada vez mais forte, e cidadãos cada vez mais fracos. Do ponto de vista político, também temos que pensar respostas para que estes jovens não sintam que é mais perigoso uma catástrofe climática, do que continuarmos a ter um governo socialista que nos empobrece, que torna as nossas nações mais fracas, que enfraquece a nossa democracia. Estamos vivendo num momento muito difícil, mas a Palavra de Deus diz assim, olha, 3 João 1, 4, Não tenho maior gozo do que esse, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha que coisa linda, nós temos que andar na verdade. Não é seguindo todo o vento de doutrina, todo o vento de mentira, todo o vento de histeria, todo o vento de anarquia, todo o vento intencional desses poderes mundiais para nos forçar a acreditar que é agora ou nunca, se não for agora, todos nós vamos, se não obedecermos a sua agenda, todos nós vamos vestir o paletó de madeira e vamos habitar sete palmos abaixo da terra, não é? Eles querem fazer-nos entender isso, mas há esperança, a esperança da vida é eterna, porque Jesus está voltando e nós devemos acreditar na palavra da verdade que se encontra nos oráculos divinos, a Palavra de Deus. 1 João 1, 6, Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Não praticamos a verdade. Para terminar, Filipenses 4, 8 nos diz, Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude e se tem algum louvor, nisto pensai. Que Deus te abençoe e que acalme o seu coração. Porque já não bastam as notícias de desemprego, já não bastam as notícias de violência, já não bastam as notícias, já não bastam as notícias de famílias se desmoronando, já não bastam as notícias sobre infidelidade conjugal e ainda mais tem essas notícias aí, construídas, feitas, de que as coisas vão se acabar se tais medidas não forem tomadas. Calma, meu querido. Calma. Leia a palavra de Deus, descanse nos braços do Pai, converse com Jesus todos os dias, louve ao seu nome e procure fazer alguma coisa para Jesus. Você estará então debaixo de sua sombra, você estará sob suas asas, você estará sob a proteção de Deus, os anjos de guarda do Senhor estarão ao seu lado, o Espírito Santo te envolverá, Jesus Cristo te tomará para ele e nada, nada, nada nesse mundo poderá nos abalar. nem morte, nem aflição, nem fome, nem nudez, nem coisa alguma, acima do céu, debaixo da terra, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Deus te abençoe, graça e paz para você, orem por nós, deixem aqui o seu comentário, é muito importante para nós e nos vemos então em nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.